O Saber Direito desta semana é sobre direito penal militar, apresenta penas principais, penas acessórias, ação penal e extinção de punibilidade, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, crimes contra o serviço e o dever militar. O professor é o bacharel em Direito Keller Borges, agora no Saber Direito. Continuando com o nosso curso de Direito Militar, até agora tudo que nós trabalhamos foram alguns tópicos de destaque da parte geral. Lembrando que o Código Penal Militar, o Decreto Lei nº 1169, ele é estruturado em momentos distintos. Primeiro momento, parte geral, vai do artigo 1º até o artigo 135. E o segundo momento, dos crimes em espécie, eu subdivido em dois tópicos. Primeiro, os crimes militares em tempo de paz e segundo, os crimes militares em tempo de guerra. Dentre a parte geral, 136 artigos, eu separei aí alguns pontos de, basicamente de, os pontos mais procurados, mais cobrados em prova e trabalhamos nas aulas anteriores. Trabalhamos as penas principais, trabalhamos as penas acessórias, a ação penal e a extinção da punibilidade. Para esse momento, a partir de agora, daqui até o final do nosso curso, trabalharei com vocês os crimes em espécie. Crimes em espécie, em específico, do tempo de paz. Crimes militares em tempo de paz. Vamos lembrar, primeiramente, antes de trabalharmos os conceitos específicos e comentarmos alguns crimes em específico, o que é um crime militar? Temos o direito penal militar, temos todas as situações que envolvem direito e processo penal militar, contudo, é necessário fazer aí uma ponte aos conceitos básicos de crime militar, para que os senhores e senhoras entendam até o motivo, basicamente, que nos trouxe até esse curso. Em especial, entenda que a Constituição Federal é o primeiro dos textos que faz uma referência à possibilidade de um crime militar. A Constituição define como crime militar todo aquele definido em lei específica, porém, ela não dá mais detalhes, ela fala só que é lei específica. A Constituição entra em vigor em 88. O Código Penal Militar, nesse momento, já existia, porque ele foi criado em 69. Então, quando eu analiso do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do ordenamento jurídico como um todo, crimes militares são aqueles definidos em lei. Qual lei? O Código Penal Militar de 69. Então, será tratado como crime militar somente aqueles crimes previstos no CPM, em especial, basicamente, em destaque na parte especial, artigos 136 até 408. Lembrando que do 136 até ao 354 são crimes militares em tempo de paz, organizados em sete títulos distintos. O que é um título, professor? São agrupamentos, sequências de artigos que tratam de um assunto em comum. Inclusive, hoje a gente vai ver um dos títulos mais famosos dentre os crimes militares. Porém, existem também os crimes militares em tempo de guerra. O crime militar em tempo de guerra, ele só estará em vigor, já está na lei, já passou por um processo legislativo, já seguiu todos os trâmites, princípio da reserva legal, está tipificado, está lá na lei. Mas ele só terá validade, produzirá efeitos jurídicos quando o Brasil, eventualmente, esperamos que não, mas quando o Brasil estiver em guerra declarada. Quando eu estiver em guerra, a regra do artigo 10 do Código Penal Militar será aplicada. Artigo 10 do CPM é essa regra quem definirá os crimes militares em tempo de guerra. Quais são os crimes que serão trabalhados durante o período de guerra, os crimes que produzirão a sua validade. Então, crime militar em tempo de guerra, artigos 355 a 408. Crimes militares penais em tempo de paz, artigos 136 até 354. Infelizmente, nós não temos um tempo hábil para trabalharmos todos esses tipos penais. Por esse motivo, escolhemos aí os principais tópicos, os principais crimes, aqueles que podem, porventura, te confundir ou ser trazido com maneira mais frequente. Inclusive, vamos fazer alguns paralelos com alguns acontecidos na história recente do Brasil, quanto aos principais, os crimes militares mais famosos que nós temos. Quando eu digo paralelo, citar aí alguns casos concretos e trabalhar com alguns exemplos. As aulas de crimes em espécie, elas precisam deste dinamismo até para que você consiga mentalizar e traduzir a situação teórica para o exemplo prático. Quando eu falo em crimes militares em tempo de paz, entenda que o artigo 9º do CPM, ele é a espinha dorsal de um crime militar. É nele que os senhores e as senhoras vão encontrar o regramento, as regras necessárias para entender o funcionamento de um crime militar. É o artigo 9º que particularmente nos dá base para as principais teorias que, no Brasil, visam explicar o crime militar. Basicamente, eu posso aqui destacar, entre as várias teorias que eu já li em obras e trabalhei em situações distintas, quatro teorias em especial. Teoria clássica, teoria processual, teoria topológica e teoria tricotômica. Todas as quatro principais teorias têm seus méritos. Tem seus méritos e, por óbvio, tem também os seus deméritos. Porque cada doutrinador, cada professor de direito militar, ele vai buscar explicar o crime militar de acordo com a teoria que lhe mais agradar, aquela que mais lhe aprover. Eu, particularmente, professor Keller Borges, opto pela teoria teoria tricotômica. Teoria tricotômica proposta em um livro, Elementos de Direito Penal Militar, de autores, autores que eu, particularmente, gosto e levo comigo para as salas de aula, Ione Cruz e Cláudio Miguel. Eles apresentam essa nova modalidade de teoria, a teoria tricotômica. O que é uma teoria tricotômica? O tri, particularmente, passe-o para nós, três. Três tipos de crimes militares ou três classificações para todos os crimes militares. Sejam eles em paz, sejam eles em guerra, eu tenho aí três possibilidades, três situações genéricas que vão me permitir entender o crime militar. Primeira situação é o crime chamado propriamente ou essencialmente militar. O que é um crime propriamente ou essencialmente militar? Aquele que só existe no CPM, então esse crime tem que estar previsto no Decreto, Lei nº 1001, lá do artigo 136 até o 408. A primeira hipótese é justamente essa. O crime tem que estar previsto no Código Penal Militar. Porém, para que ele exista na prática, para que ele seja praticado, eu exijo do agente a condição de militar da ativa. Militar da ativa. Lembrando que quem define quais são os militares da ativa no Brasil são os artigos 22 e 12 do Código Penal Militar. É um combinado de 1, do número 1 com o número 2. No 22, militar da ativa. No 12, militar da reserva ou reformado equiparado ao da ativa. É quando essa pessoa que já cumpriu o seu período de serviço é convocada a retornar para o trabalho, para o serviço militar. Então, basicamente, quando eu falo de crimes militares, propriamente militares ou essencialmente militares, de acordo com a teoria tricotômica, que é a teoria que eu particularmente me filio, você tem o primeiro tipo, a primeira categoria de crimes militares como crimes propriamente ou essencialmente militares. Cuidado para não se confundir quanto à classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo. Quando eu falo em classificação de crimes e eu faço essa classificação em algum outro momento da matéria, eu tenho lá crimes comuns, próprios e de mão própria, de uma maneira geral. Aqui eu estou falando da teoria tricotômica que traduz a essência do artigo 9, que eu particularmente brinco e chamo de Todo-Poderoso 9. Por que Todo-Poderoso 9? O artigo 9 é, como eu já disse, o mastro, a espinha dorsal, a linha guia, a linha mestra do Código Penal Militar e da sua definição contra os crimes militares em tempo de paz. Então, o primeiro tipo de crime, tipicamente, ou desculpa, essencialmente ou propriamente militar. Essencialmente ou propriamente militar, crimes que só existem no Código Penal Militar e só podem ser praticados por militares. O segundo tipo de crime, o crime tipicamente militar. O que é um crime tipicamente militar? Ele está a exemplo do propriamente e essencialmente, ele está escrito, previsto, tipificado, somente no Código Penal Militar. Só. Só existem esses crimes no CPM, Código Penal Militar. Porém, eles podem ser praticados por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar aquele crime militar. Esse é um crime tipicamente militar. Na sequência, para fechar a teoria tricotômica, nós temos o crime chamado de crime, os crimes na categoria, chamados de crimes impropriamente militares ou acidentalmente militares. Impropriamente ou acidentalmente militares. Quais são esses crimes? Especificamente, aqueles que nós trabalhamos, a hipótese de estar previsto no Código Penal Militar e também previsto no Código Penal Comum. Então, eu tenho crimes, os acidentalmente ou impropriamente militares, que estão no Código Penal Militar e estão também no Código Penal Comum ou numa lei penal extravagante. Vamos às situações para a gente fechar essa teoria. Um exemplo de crime propriamente ou essencialmente militar. A deserção. A deserção é um crime muito específico, só existe no Código Penal Militar e só pode ser praticada por militares da ativa. Os militares, como eu costumo brincar, 22-12. O crime tipicamente militar, para reforçar também como exemplo, eu tenho aí a hipótese, eu tenho um muito famoso, que é a insubmissão, que a gente vai trabalhar ainda nas aulas. A insubmissão é um crime que é praticado pelo cidadão brasileiro que não se apresenta para o serviço militar obrigatório. É um crime que só pode ser praticado pelo civil. Ele, com 17 anos, o cidadão brasileiro do gênero masculino, tem a obrigação de se alistar no serviço militar obrigatório. Marinha, Exército ou Aeronáutica. Sendo selecionado para o serviço obrigatório, ele deve ir, que o nome já disse, serviço obrigatório. Ele se recusa, ele não vai, ele comete o crime de insubmissão. É um crime que somente o civil pode praticar. É tipicamente, porque a insubmissão só existe no Código Penal Militar. Pessoal, mas essa questão da insubmissão e tal, vou detalhá-la na nossa próxima aula. É um assunto da nossa última aula do nosso curso de Direito Militar. Porém, nós temos algumas outras hipóteses, não são assuntos da aula de hoje, mas um outro exemplo interessante, assim a deserção e insubmissão nós trabalharemos a fundo. Um exemplo interessante é o chamado ingresso clandestino. O que vem a ser o crime de ingresso clandestino? O crime de ingresso clandestino é um outro exemplo dos crimes tipicamente militares. Porque comete o crime de ingresso clandestino qualquer pessoa que, porventura, entre, penetre em Fortaleza, Quartel, Arsenal, Unidade Militar, sem a devida autorização. É um exemplo de crime, então, tipicamente militar. Combinados? Para fechar essa teoria tricotônica, o crime acidentalmente ou impropriamente militar. Crimes acidentalmente ou impropriamente militares. Exemplos muito comuns, o crime de homicídio, lesão corporal, estupro. São crimes que estão na legislação comum, mas, de igual forma, tem a sua previsão legal na legislação penal castrense, reforçando que castrense é tudo aquilo que se refere ao militarismo. Então, legislação penal castrense, justiça penal castrense, ou justiça castrense, é justiça militar. Legislação penal castrense é legislação penal militar. Ok? Então, os crimes de homicídio, lesão corporal, crimes contra a honra, calúnia, difamação, enfim. Todos os crimes que existem no CPM e também existem no Código Penal Comum ou numa lei extravagante são chamados de crimes impropriamente ou acidentalmente militares. Com isso, a gente fecha aí a teoria tricotômica. Teoria tricotômica, que basicamente é a melhor tradução que nós temos do artigo 9. Lembrando que o artigo 9, ele tem uma estrutura bem própria e a gente costuma, eu particularmente gosto muito de destacar os incisos 2º e 3º. Os incisos 2º e 3º do artigo 9 nos trazem, o 2º e 3º nos trazem as hipóteses de cometimento dos crimes militares. Hipóteses de cometimento essas que são especificamente associadas a quem comete o crime militar. Via de regra, o inciso 2º me traz hipóteses nas quais o sujeito ativo seja o militar da ativa. Em que hipóteses que o crime será considerado militar. E o inciso 3º, hipóteses em que o crime militar poderá ser praticado pelo civil ou pelo militar da inatividade. Civil ou militar da inatividade, no inciso 3º. Crimes contra a autoridade e disciplina militar. Quando eu falo crimes contra a autoridade e disciplina, eu me refiro ao título 2 dos crimes militares em tempo de paz. Eu pego o código penal militar, abro meu código penal militar lá na parte especial, e quando eu falo de crimes militares em tempo de paz, eu vou particularmente para crimes em específico que trabalham conceitos novos, conceitos novos bem interessantes. E quando eu começo a falar de crimes militares em tempo de paz, surge a figura do, posso dizer, sendo o mais famoso dos crimes militares. O motim e a revolta. E dentro dessa estrutura surgem terminologias novas, inclusive sobre uma delas, temos aí uma pergunta dos nossos alunos, e é particularmente aquela que vai nos ajudar a introduzir o conceito dos crimes em espécie, em especial a autoridade e a disciplina. Vamos acompanhar a pergunta? O que são as cabeças que encontramos previstos em alguns crimes militares? Cabeças. Conceito de cabeças. Os senhores e senhoras vão começar a trabalhar na parte especial, justamente no crime de motim e revolta, que é o primeiro crime específico que eu separei para essa aula. Entenda que cabeças, os cabeças, o termo cabeças, é algo que só existe no código penal militar. Por excelência, considerando ali, fazendo uma analogia direta ao corpo humano, quem, via de regra, comanda toda essa máquina, todo o corpo, a cabeça. Exatamente assim que funciona no direito militar. Em certos crimes, crimes classificados como crimes de autoria coletiva necessária, anote essas três palavras, crimes de autoria coletiva necessária. O que é um crime de autoria coletiva necessária? É aquele que, mesmo que os senhores e senhoras queiram muito, você não consegue cometer sozinho. Esse é um crime de autoria coletiva necessária. Quando esse crime é militar, sempre haverá a figura do cabeça. Em primeiro momento, são duas situações específicas que você deve entender sobre o cabeça. Em primeiro momento, é o que eles fazem. O que um cabeça faz? E eu costumo dizer, costumo traduzir, responder essa pergunta, para que você entenda o conceito geral de cabeças, em três passos, esse é o segundo. Que cabeça é aquele que pede? P-E-D-I. P-Provoca, E-E-Cita, D-D-I-Rige e Instiga a Ação Criminosa. Então é isso que o cabeça faz. Considerando as especificidades, a relação dicotômica oficial e praça, o seu legislador ainda foi mais além na definição de cabeças. Por mais que o Código Penal Militar se baseie na teoria de crime, lá no artigo 29 do Código Penal Militar, chamada de condício sine qua non, ou condição sem a qual não há, ou ainda, teoria da equivalência dos antecedentes causais, a cabeça provoca, excita, dirige ou instiga. Porém, num crime praticado por oficial e inferiores, inferiores e oficial, o oficial sempre será o cabeça. Num crime praticado somente por inferiores, aquele dentre os inferiores exercendo função de oficial será considerado cabeça. O que é exercer função de oficial? Ser o mais antigo, a praça mais antiga. Então, se eu faço, pratico um crime, eu disse pra vocês que, num primeiro momento, que os cabeças só existem nos crimes de autoria coletiva necessária. Crime de autoria coletiva necessária, quando eu preciso de um grupo de pessoas para que ele seja praticado. Primeiro momento. Cabeça é aquele que pede, provoca, excita, dirige e instiga. E, pra fechar o raciocínio, quando eu falo em cabeças, o cabeça é aquele que, particularmente, além de provocar, excitar, dirigir e incitar, será o oficial ou será a praça mais antiga, dentro da dinâmica do fato concreto. Lembrando que, aos cabeças, nos crimes de autoria coletiva necessária, em especial como motim e revolta, é reservada uma pena mais impactante, uma pena mais incisiva à questão específica da punição para os cabeças. Então, você encontra esse termo, sim, no Código Penal Militar. Primeira vez que ele aparece pra você, lá nos artigos 53 e 54, tá? Artigo 53 e 54 fala de cabeças. Basicamente, nos 5.3, 5.4, na questão de concurso de pessoas, você tem ali as hipóteses de cabeças, nos parágrafos específicos dos 5.3. E, mais à frente, ele retorna, a figura dos cabeças retorna nos crimes militares de tempo de paz. Aqueles crimes que precisam de uma coletividade. Como é que eu identifico, professor, um crime que precisa dessa coletividade? Primeiro, a elementar que fala do sujeito vai trazê-lo no plural. Militares, assemelhados, logo, tá te dando o plural. Segundo, o verbo núcleo, aquele que indica a conduta, trará, nada mais, nada menos, que a sua conjugação no plural. E aí nós vamos fazer uma ponte direta com o primeiro crime que eu separei pra hoje, que é o crime de motim e a sua contraparte, a sua forma qualificada, a revolta. Então, faça um aponte, vamos lá pro artigo 149 do seu Código Penal Militar. O artigo 149, ele tem uma redação muito clara. Ele começa ali no 149, crimes contra autoridade e disciplina, falando da reunirem-se militares ou assemelhados. Dos, faço essa paradinha, faço essa ênfase no discurso, justamente pra você entender que eu estou diante de um crime de autoria coletiva necessária. Então, reunirem-se militares ou assemelhados, tá? Para, e aí eu tenho quatro hipóteses que vão configurar o motim. Ocupar quartel, recusar a obedecer uma ordem, praticar violência, recusar conjuntamente a obedecer uma ordem, hipóteses específicas traseiras no artigo 149. Então, toma cuidado com a estrutura. Porque muitos dos senhores e senhoras podem ser tentados a pensar que o verbo núcleo do crime seria aquele que está junto do caput. Pra quem não se lembra, caput é essa redação que vem ao lado do número. Os verbos núcleo estão ali, preenchem situações específicas. Dentro das hipóteses do motim, o verbo núcleo é todo aquele que descreve as condutas possíveis nos quatro incisos do artigo 149. Então, no artigo 149, inciso primeiro, inciso segundo, terceiro e quarto inciso, você tem ali as hipóteses de configuração do crime de motim. Lembrando que o crime de motim são essas hipóteses. Considerando a própria estrutura do direito penal, em algum momento, quero crer que aqueles que gostam do direito criminal, devem ter sido apresentados, ou ainda serão, as formas de aumento de pena. Quando nós falamos em forma de aumento de pena, eu tenho ali as hipóteses de formas qualificadas. O que é uma forma qualificada? O crime, que normalmente pode até receber um nome específico, igual ao caso do motim da revolta, mas um crime que funciona da mesma forma, mas tem uma pena nova maior. Essa pena vai influenciar lá na fase 1 do critério trifásico de dosimetria da pena. Então, eu tenho três fases para calcular uma pena. A qualificadora vai influenciar na fase 1. E eu tenho também as hipóteses de aumento de pena por meio das chamadas majorantes, ou circunstanciadoras. Essas vão influenciar a fase 3. Majorantes ou circunstanciadoras vão influenciar a fase 3. Essas nomenclaturas, muito importantes, fazem parte do arcabouço jurídico do direito penal. Então, majorar uma pena é aumentá-la de maneira fracionária. Multiplicar a pena, aumentar a pena em um terço, um terço de um sexto, um quarto, qualquer que seja o quanto o seu legislador queira aumentar, ele pode trazer de maneira fracionária dentro do crime em espécie. Essa é uma majorante. Quando eu falo em motim e revolta, eu estou diante de uma forma motim. Forma simples, revolta, forma qualificada. Normalmente, a situação específica do crime de motim pressupõe-se a não existência de arma. E, quando eu falo arma, é normal que algumas dúvidas surjam. Quando essas dúvidas surgem, estamos aqui justamente para buscar os esclarecimentos. E dentro disso, falando de motim e revolta, temos aí uma situação bem específica, uma dúvida gravada por nossos alunos. E é essa dúvida que eu vou responder para vocês nesse momento. Vamos escutar a dúvida? É necessário que um militar esteja com uma arma de fogo para que haja revolta? O artigo 149, no seu parágrafo único, ele trata especificamente da revolta. Então, o parágrafo único, ele não acrescenta novos comandos. Então, quer dizer, a revolta acontecerá quando reunirem-se militares ou assemelhados, praticando qualquer uma das quatro condutas descritas nos quatro incisos do 149. Porém, para que a revolta seja caracterizada, o seu legislador trouxe a seguinte informação adicional. Se os agentes, S agentes, estavam armados. Se os agentes estavam armados. E é muito comum, muito comum quando você pega um caso específico de motim e revolta, cairmos nessa armadilha. Qual armadilha? Pensarmos que a arma tem que necessariamente ser uma arma de fogo. E isso está, basicamente, incorreto. Não é necessariamente uma arma de fogo. Veja um exemplo da pergunta. Quando o legislador coloca agentes armados, ele impõe, ele nos dá um sentido geral de arma, um sentido lato-senso. Quando eu falo em sentido lato-senso, é que essa arma pode ser qualquer tipo de ferramenta que potencialize o meu dano. Pode, por excelência, ser uma arma de fogo, um revólver, uma pistola, uma metralhadora, um fuzil, armamentos que são de natureza militar? Pode. Pode ser um bastão? Pode ser uma faca? Uma arma branca de qualquer sorte? Pode. Então, entenda que quando eu falo em armas, se os agentes estiverem armados, tem duas situações. Eu tenho que interpretar esses conceitos de duas maneiras. Primeiro, está no plural. Agentes armados. Então, para que o motim se torne revolta, nós já sabemos que o motim é em grupo. A revolta, por excelência, também é em grupo. Então, para que o motim se torne revolta, devem haver, no mínimo, duas armas. Porque os agentes estavam armados. Então, tem que haver duas armas. Duas armas, eu disse, e essas armas poderão ser de qualquer natureza. Não tem que necessariamente ser uma arma de fogo. Não tem que necessariamente ser uma arma de fogo. Pode ser uma arma de impacto, pérforo cortante, martelo, chave de roda, qualquer situação, qualquer ferramenta desenvolvida, seja ela própria para a lesão, seja ela imprópria para a lesão, que possa ser usada pelo militar para praticar a violência, para oprimir, para se recusar a atender a ordem de seu superior, de maneira conjunta. Combinado? Então, a arma, no sentido geral, não tem que ser necessariamente uma arma de fogo. Diz que são agentes, diz que eles estavam armados, e que as armas podem ser, são armas no conceito geral. Inclusive, quem empresta esse conceito para nós são os célebres mestres, basicamente o Manual de Direito Penal Militar, Coimbra Neves e Marcelo Steyfinger, dois autores que eu particularmente levo, sempre comigo, o Manual de Direito Penal Militar, uma das obras mais completas que nós temos no Brasil, quanto ao Direito Penal Militar, em especial ao Direito Penal Militar, comparado com o Direito Penal comum. Excelente obra. Então, nesse sentido, quando eu falo em motim e revolta, a presença das armas, e aí justamente surge uma questão bem interessante, bem impactante, quanto a motim e revolta. A pergunta específica sobre o local dessa arma. O local dessa arma. Às vezes o militar está armado, mas ela está escondida nas vestes? Ou ela está guardada numa bolsa, num coldre, num armário dentro do alojamento, no porta-luvas da viatura? Entenda, pessoal, que a arma só transformará o motim em revolta se ela estiver ao alcance da mão, ao alcance das mãos do militar, ao alcance para uso. Lembrando que é um crime de consumação muito tranquilo, quando eu digo tranquilo, basta que haja ali a prática de um dos verbos núcleos, dos verbos núcleos enumerados nos incisos do artigo 149, primeiro, segundo, terceiro e quarto, havendo a presença da arma, essa elementar estando lá, eu tenho aí a configuração do crime de motim ou de revolta. E lembrando, para fechar o artigo 149, nós temos, basicamente, quando eu falo de crimes em específico, crime militar de motim e revolta, nós temos ali algo que, inclusive já foi discutido nessa aula, que afigura a previsão legal de uma punição maior para os cabeças. Cabeças, líderes, aqueles que provocam, excitam, dirigem ou instigam. Basicamente, quando você tem, especificamente, essa figura, só para ilustrar, pena, a pena do motim. Reclusão de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças. Pena do artigo 149. Revolta. Se os agentes estavam armados. Pena. Reclusão de oito a vinte. Com aumento, tá? Reclusão de oito a vinte. Com aumento, com aumento, de, oito a vinte, com aumento de um terço para os cabeças. Então, o artigo 149 deixa bem claro que você tem ali aumento de um terço para os cabeças, tanto no motim quanto na revolta. Identifiquei os cabeças, o processo criminal ocorrerá como os demais integrantes, porém, na hora da condenação, eu terei aí essa hipótese específica de aumento de pena. Então, motim e revolta são crimes que podem, sim, serem facilmente encontrados, estudados, quanto à sua acepção, até mesmo com os casos concretos. Terminados? Então, os crimes contra autoridade e disciplina começam de cara com um crime tão impactante, tão interessante quanto a situação específica de motim e revolta. Os artigos seguintes, eles meio que ofendem diretamente o motim e a revolta, ofendem a autoridade e a disciplina, mas, de alguma forma, se ligam ao motim e a revolta. São os crimes que nós temos aí na sequência. Seguindo, especificamente, depois do motim e a revolta, o artigo 150 traz uma hipótese de organização de grupo para a prática de violência. Aqui, dois ou mais militares, dois ou mais militares ou assemelhados, reúnem-se utilizando armamento militar para a prática de violência à pessoa ou coisa. Nós sabemos que a coisa, normalmente, a gente pratica o dano, mas, enfim, turismos à parte, artigo 150, reunião de dois ou mais militares. Como eu falo dois ou mais, eu deixo claro a possibilidade ou a necessidade de haver um concurso de pessoas. Então, se é dois ou mais, dois ou mais, dois, três, quatro, e contando, eu tenho mais um crime de autoria coletiva necessária. E aí fica aqui uma dica muito interessante. É um crime de autoria coletiva necessária, mas se você pegar o seu código agora e ler o artigo 150, o código penal militar artigo 150, os senhores e senhoras não vão encontrar uma pena clara prevista para o cabeça. E é um crime de autoria coletiva necessária, porque são dois ou mais o necessário. Beleza, lá não fala, mas, a regra geral do concurso de pessoas é que os cabeças tenham o seu aumento de pena. Então, esse aumento de pena será um aumento de pena genérico, regulado pelo artigo 73 do Código Penal Militar. O aumento de pena poderá variar aí de um terço a um quinto da pena. Quando o seu examinador, o seu legislador não traz de maneira específica, mas deixa claro a possibilidade de um crime de autoria coletiva necessária, nós temos esse regramento, essa situação do aumento de pena. Combinado? Então, artigo 150, na sequência, eu tenho situações bem específicas, os próximos crimes todos ligados ao motim à revolta, para a gente concluir essa parte do motim da revolta, e avançarmos lá para um outro gênero que é basicamente bastante importante, e eu tenho esse tópico específico para trabalhar com vocês. Então, quando eu falo de crimes específicos relacionados ao motim à revolta, falei do 149, falei do 150, nós temos a chamada a omissão de lealdade militar. O que é a omissão de lealdade? Deixar de avisar o comando, motim ou revolta do qual tomou conhecimento. Então, esse crime, artigo 151, deixar o militar ou assemelhado e levar ao conhecimento do superior, motim ou revolta, de cuja preparação teve notícia. Então, eu sei que os meus colegas cometerão motim ou revolta, que eles estão se planejando. Eu tomei conhecimento e eu não avisei o meu superior hierárquico, a pessoa que pode impedir essa prática criminosa. Além disso, estando presente, eu não fiquei sabendo antes. Eu estou lá no quartel, tranquilo, levando a minha vida, fazendo o meu trabalho e de repente a galera se organiza, o grupo de militares e resolve se amotinar ou se revoltar. acontecido esse fato, se eu não fizer todos os atos que estiverem ao meu alcance para evitarem que o crime aconteça, eu incorro no crime de omissão de lealdade. Omissão de lealdade, deixar de levar ao conhecimento prévio do comando ou deixar de buscar meios para que o motim e a revolta não ocorram. Na sequência, eu tenho a chamada a conspiração. Quando eu falo em conspirar, tecnicamente, nós somos levados a pensar aí, em específico, nós somos levados a pensar que eu estou, literalmente, tramando alguma coisa. Eu estou tramando alguma situação. Quando eu falo em conspirar, é mais ou menos por aí. Só que para o CPM, a conspiração é o ato de planejar o motim. O planejamento específico do motim, ele está traduzido, é um crime de preparação, e está traduzido específico na conspiração. Vamos analisar o tipo penal? Consertarem-se militares ou assemelhados para a prática de crime previsto no artigo 149. Consertar, esse consertar de reunir-se. Consertar com a letra C. Conserto para a prática de motim ou revolta. Então, reunião prévia. O motim e a revolta ainda não foram praticados. Nós estamos ali reunidos preparando tudo. Eu tenho o crime de conspiração. Nessa situação específica do crime de conspiração, nós temos aí uma situação onde a gente dá um salto. Vamos lá para os crimes que no direito penal comum são crimes contra a paz pública, para a gente fechar nossa relação de motim e revolta. Eu tenho aqui as hipóteses de aliciação para motim ou revolta e o incitamento. O próprio nome já diz. Normalmente, o seu examinador pode querer fazer com que você separe os conceitos de aliciação do conceito de incitamento. A aliciação é convidar, tentar te convencer a praticar comigo motim e revolta. Então, a pessoa que sai ali conversando de um por um ou usando aqui uma paráfrase moderna, fica dando ideias ali no grupo de WhatsApp, bota lá a ideia ou na página do Facebook, convidando o pessoal a parar, a não trabalhar, a não pegar a viatura, enfim, essa é a chamada conduta de aliciação para motim e revolta. O incitamento é um pouco mais grave porque comete crime de incitamento aquele que particularmente incentiva a prática de qualquer crime militar. A aliciação para motim e revolta é basicamente aliciação, apesar do título ser restritivo, aliciação para motim e revolta, o tipo penal me traz que é a aliciação para a prática de qualquer crime previsto no artigo anterior. Então, eu posso ali aliciar para qualquer das situações relacionadas ao motim e revolta. Organização para a prática de violência, omissão de lealdade, conspiração, pode ser bem expansivo. O tipo penal é, a interpretação é ampliativa, porém, o título atribuído pelo legislador é um título restritivo. Combinados? Então, nesse sentido, falamos aí especificamente dos crimes contra autoridade e disciplina muito íntimos, muito relacionados ao motim e à revolta. Em especial, nós temos basicamente uma situação específica seguindo os crimes contra autoridade, eu escolhi trabalhar com vocês o gênero da insubordinação. Porque no gênero da insubordinação fica evidenciada uma situação específica que também fere dois dos bens jurídicos mais importantes que são tutelados pelo direito militar, a autoridade e a disciplina militar. Quando eu falo basicamente em subordinação, o primeiro erro mais comum é pensarmos que insubordinação é crime. Insubordinação no direito militar brasileiro não é um crime, é um gênero e um gênero que subdivide-se em quatro momentos distintos. Eu tenho quatro tipos de insubordinação, digamos assim, é um gênero com quatro crimes. Esses crimes têm nomes jurídicos próprios e funcionamentos mais próprios ainda. Então, a gente se dá um salto, vamos lá para o artigo 163. No artigo 163 eu tenho o crime de recusa individual de obediência. recusa individual basicamente eu tenho essa questão específica, a chamada recusa de obediência. Eu acrescentei a palavra individual porque alguns doutrinadores até o trazem como a espécie do motim individual. A diferença dessa situação para o motim propriamente dito é porque na recusa de obediência é recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever imposto em lei e regulamento ou instrução. Então, o meu superior me dá uma ordem direta inequívoca legal execuível e eu me recuso a obedecê-la. Então, esse é chamado de motim individual. É o primeiro crime do gênero em subordinação. Primeiro crime do gênero em subordinação. Então, quando o superior e aí dentro do código penal militar, dentro do militarismo eu trabalhei com vocês nas aulas anteriores a questão da hierarquia e da disciplina quando eu falo em hierarquia e disciplina é bom que saibamos que hierarquia é o grau hierárquico a carreira estruturada em níveis e disciplina é o acatamento às leis e aos regulamentos às normas internas da organização militar. Quando eu falo especificamente de insubordinação eu tenho que entender que eu tenho quatro crimes distintos. O primeiro recusa de obediência. O segundo crime oposição às ordens da sentinela. Essa oposição à ordem da sentinela é um crime do gênero em subordinação que pode ser praticado por qualquer pessoa. O que é me opor à sentinela? A sentinela é aquele militar destacado que fica lá na entrada no portão das armas o primeiro contato do mundo exterior com a unidade militar. Aquele militar ele tem a função da sentinela ele tem basicamente a missão de resguardar todo o patrimônio e todas as pessoas que estão dentro da unidade militar. E a ordem da sentinela ela é inviolável óbvio desde que legal e execuível. e qual seriam os exemplos de ordens da sentinela professor? O que a sentinela pode mandar determinar que eu faça e eu tenho que inequivocamente responder e executar? Você chega com o seu carro dirigindo-se à unidade militar para no portão das armas farolzão ligado a sentinela pode um desliga o motor do veículo dois desligue basicamente desligue o farol três acenda a luz interna quatro identifique-se são ordens legais execuíveis e que visam garantir a integridade patrimonial integridade a segurança individual coletiva de todos aqueles que estão dentro da unidade militar isso é uma ordem da sentinela e uma sentinela não tem obrigação de basicamente salvo raríssimas exceções de reconhecer todas as pessoas que chegam à unidade militar nesse sentido temos aí para fechar dois crimes militares bem interessantes ainda do gênero de subordinação e uma última pergunta que está diretamente associada ao gênero da subordinação vamos acompanhá-la a mera reunião de militares configura crime militar terceiro crime do gênero de subordinação já finalizando o assunto da nossa aula de hoje pessoal o crime é de reunião ilícita olha bem te dá a entender que reunir-se reunirmos militares pode ser um crime entenda que não é o ato da reunião que configura crime e sim o que eu faço na reunião entenda bem isso não é o ato de me reunir a reunião de militares é tranquila você quer comemorar quer levar o pessoal lá da sua unidade militar do seu quartel pra um churrasquinho algum evento social quer se reunir pra ir no cinema jogar um futebol correr de carte algum desses eventos coletivos tranquilo pode convidar os seus colegas militares vocês não cometerão nenhum crime militar mas por favor não desandem a falar mal do governo não desandem a falar mal do seu comandante a criticar atos de disciplina porque basicamente aí você incorre na chamada reunião ilícita então entenda não é crime a reunião crime é o que você faz enquanto você está reunido com seus coleguinhas então toma cuidado guarde certas opiniões pra você ainda que você as tenha e quando pertinente ou quando provocado sim né busque aí a maneira de seja lutar pelos seus direitos seja contribuir pra melhoria do ambiente militar mas simplesmente ficar falando infelizmente não resolve você ainda pode arranjar um processo criminal militar pra te acompanhar aí longos anos da sua carreira por último mas não menos importante a publicação ou crítica indevida enquanto na reunião eu e os meus colegas criticamos o comandante falamos cometemos atos de indisciplina na publicação ou crítica indevida eu sozinho critico a disciplina militar ou critico políticas de governo e lembrando que o artigo em específico ele traz aí umas situações bem interessantes artigo 166 publicar ou militar ou assemelhado sem licença ato ou documento oficial ou criticar publicamente ato do seu superior assunto atinente a disciplina ou a qualquer resolução do governo então nesse sentido qualquer das situações específicas de crítica publicação ou crítica indevida poderão me fazer responder criminalmente combinados esses são os crimes que eu separei para nossa aula de hoje só relembrando caminhamos pelo motim pela revolta crimes relacionados organização de grupo para a prática de violência conspiração aliciação incitamento basicamente para crimes militares omissão de lealdade e fechamos essa aula detalhe abrimos falando de crime militar fechamos com os quatro crimes que compõem o gênero da insubordinação terminados então encerramos mais uma aula continuaremos ainda com os crimes militares em tempo de paz temos aí ainda a deserção em submissão e alguns outros crimes bem interessantes para serem trabalhados e eu te aguardo aí na nossa próxima aula um grande abraço e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar